Música Nossa, chegar aí já tá de volta! Vem cá, você sabia que o que você veste fala muito sobre você? Pois olha, o Homem Stalk, ele é urbano, ele é jovem e é vibrante em qualquer idade. Uma moda casual e confortável com roupas e acessórios desenvolvidos especialmente para homens que sabem o que querem. E o melhor de tudo, sabe o que é? É que na Stalker você encontra produtos diferenciados e com preços totalmente justos. Aproveita gente, você vai encontrar a Stalker no Rio & New Shopping e em breve está chegando também no Shopping da Ilha. Stalker, seja você mesmo. Bom gente, vamos lá, deixa eu passar aqui. Vamos ver se esse bolo vai dar certo. Enquanto isso, a gente vai se preparar aqui para fazer a calda e nós vamos chamar o plantão do babado. Você sabe, né? Que a gente não perde, quer dizer, eu até que fico por fora, eu só vou ficar sabendo do babado quando de repente é 5 e 4. E até medo do que tem por aí. Mas a dona Astrid Bela mandou um plantão que tá do babado. Vai! Olá, boa tarde! Quarta-feira, 29 de agosto e sejam bem-vindos ao plantão do babado. Eu sou Astrid Bela e trago sempre a informação fresquinha para você. Para você acompanhar comigo todos os fichos da semana. E se você me odeia sem motivos, eu vou começar a te dar alguns. Tá dados? Só aqui. Não chega aí. Acompanhe. No ar, plantão do babado. A informação fresquinha para você. E para começar, eu queria saber se alguém de casa conhece um senhorzinho chamado Ibope. Eu acredito que ele seja um velhinho brincalhão que adora pregar peças. Até porque, gente, ele é tão louco, mas tão louco, que vive a iludir o povo por aí. Nossa, que gentinha sem noção. Não basta ser simpática, amores. Tem que ser de primeira. Aqui sim, temos uma cidade como você nunca viu. E, queridos, tragam o cinto que nós daremos a lapada. Supa! Eu sou o Tiririca da televisão. Eu sou candidato a deputado federal. O que é que faz o deputado federal? Na realidade, eu não sei. O que é que faz o deputado federal? Na realidade, eu não sei. Mas vote em mim, que eu te conto. Vote no Tiririca. Pior do que tá, não fica. Pior do que tá, não fica. E fiquei passada com a entrevista da Sociedade Ludovicense. Mostrando e contando os feitos, viagens, amores e desamores. Tanta abobrinha que, sinceramente, não sei o que isso acrescenta na vida de alguém. É daí que eu tenho a certeza que a luz viaja mais rápido que o som. Por isso que algumas pessoas parecem brilhantes até você ouvi-las falando. Um gato com esse dérrimo aí tá com medo dos golpes da vida 2. Mas, ele obrigou a noiva a assinar um documento que valerá como um contrato pré-nupcial para evitar problemas no futuro. Depois que teve que dar boa parte do seu dinheiro para sua ex, o boy ficou traumatizado. É babado, meus amores. E, amados, alguém conhece a Severina? Aquela que já tentou de tudo. Pois é. Depois de atacar de modelo, agora aquela moça das plásticas, sabe? Se esmoque a cantora. Mas não está obtendo sucesso. Tadinha. A participação dela em uma festa voltada para o público adolescente foi um fiasco. Ela cantou mal e a pista estava vazia. Tinha apenas uns gatos pingados. A Paula ficou dançando sozinha e desolada. Que peninha da gata. Viu só, Carol? Estes e outros babados você só acompanha aqui no Plantão do Babado com a informação fresquinha para você. E se você aí de casa tem algum babado para me contar, não esqueça de ligar 8811-0058. Segura aquele estoque de volta. Beijos. Fui. Plantão do Babado. A informação fresquinha para você. Eita, Dona Astrid, que é danada, viu? A gente tem que tomar cuidado com ela. Toma, tal. Qualquer coisa vacilou na rua, ela olhou, já era. Inclusive, tem muita gente ligando aí para o nosso portal para mandar os babados para Dona Astrid. Menino, isso vai dar um roleira. Dá um babado. Mas liga, liga que a gente quer ver a confusão mesmo. 8811-0058, manda o seu plantão, manda o seu babadão aí para a Dona Astrid que vai pintar por aqui. Agora vamos para a nossa calda? Vamos. Deixa lá o nosso bolo. Aqui nós vamos botar quatro colheres, né? Quatro colheres. De leite condensado. O meu já está aqui no ponto. Câmera, liga aqui. Liga nisso aqui, gente. Existe coisa melhor que isso. Ai, não me mata, eu não mostrei. Existe coisa melhor que isso. Mas eu estou precisando do lanche. Ó, serve para almoço, serve para sobremesa, viu? Ó, gente, o que é melhor? Então, quatro colheres já. Aí a gente vai para o chocolate em pó. Deixa eu cruzar aqui com você. Olha só, uma colherzinha, mais um tiquinho para ficar super black. Você pode colocar no seu. Esse aqui também é a gosto para o galera, porque aí, como eu disse, tem a gente que vai ficar mais... É, cada um, se você quer uma calda mais encorpada ou uma mais levinha, vai do que você quer. Mas com leite condensado, meu amor, não vai poder ficar leve nunca. Agora eu vou botar um pouquinho de... A manteiga seria, no caso, uma colher de café, uma colher pequena. Então, já que a gente está com essa daqui, eu vou botar só um pouquinho, ó. Vamos se virar aqui. É um pouquinho. É um pouquinho. Olha um pouquinho da Carol, gente. Bom, gente, vamos ver se vai funcionar. Olha o leite condensado escorregando todo ali na xícara. Pronto. Você vai misturar esse babado todo e a gente vai já levar para o micro-ondas. Enquanto isso, você vai conhecer aí em casa o slackline. Isso mesmo. Modalidade que está invadindo as praias do Brasil. Inclusive, já chegou aqui a São Luís. Manda daí que a gente confere daqui. Cai uma. Cai duas. Cai três. É nesse ritmo de cai e levanta que o slackline já chegou aqui em São Luís. Um esporte desafiador que exige muito equilíbrio. Vocês não imaginaram que eu já estava manjando assim na corda bamba, né? Bruna Amadeu é terapeuta ocupacional e ele está desenvolvendo um trabalho irado de slackline aqui na praia da Avenida Litorânea. Me conta, de onde surgiu esse esporte? O movimento slackline começou na década de 80 com alguns montanistas. Eles começaram a praticar slackline para desenvolver o equilíbrio, a coordenação motora, enquanto eles estavam descansando das suas atividades de montanismo. E daí eles começaram a adaptar as cordas de montanismo, em vez de colocando a vertical, colocaram na horizontal e começaram a praticar slackline. Está vendo como a falta do que fazer pode ser muito proveitosa? Como é que foi o seu primeiro contato com esse esporte? Bom, meu primeiro contato com a slackline surgiu no ano passado. Eu estava fazendo uma viagem para o Faro do Brasil a fim de conhecer novas terapias, de conhecer novas vertentes da profissão. E lá eu vi que era muito comum as pessoas praticarem slackline em todos os parques. Tinha muitas pessoas de todas as idades, jovens, crianças, idosos, muitas pessoas praticando slackline. E daí eu tive essa sacada de comprar o equipamento e trazer para a minha cidade, né? Uma ilha, tem tudo a ver com essa radicalidade toda, esse esporte. E trazer aqui para a praia é um ambiente incrível, a paisagem ajuda muito. Quais são os benefícios que o slackline traz para quem pratica? Assim como tu acabou de falar, nesse ambiente maravilhoso da praia, um dos benefícios já é essa harmonia mental, essa tranquilidade mental, né? Além de você, exatamente, você fica uma pessoa muito zen quando você está praticando essa atividade de frente para a praia, tá certo? Tem também benefícios corporais inúmeros. Você melhora a sua tonicidade, você melhora a sua coordenação motora, atenção, concentração e além de estar trabalhando o seu equilíbrio, né? Então essa atividade, ela busca dar um equilíbrio mental e corporal para os seus praticantes. Para quem quer praticar, qual o primeiro passo a ser dado? Bom, para quem quer praticar, como você, né? Primeiro passo a ser dado, eu digo que é ter a coragem de vir, de chegar até aqui na praia e de vir fazer uma aula experimental com a gente. De repente, se gostar, a gente pode estar fazendo um programa para ficar vindo mais vezes, né? As pessoas. Agora, assim, não tem restrição, pode ser de crianças até idosos, tá? Mas sempre tem que ter o acompanhamento de uma pessoa que já saiba alguns movimentos, que é para estar auxiliando. Porque se você for praticar sozinho, pode ficar um pouco perigoso e pode sofrer alguns acidentes. Mas, porém, com uma pessoa qualificada ao lado, é garantia de segurança e de diversão. Agora, eu queria saber assim, pelo que eu já olhei a turma ali atrás fazendo, é um esporte que ele te desafia, sabe? Eu nunca, não tenho equilíbrio, não sou uma mulher equilibrada, eu sou muito louca. Louca! Já deu para perceber. Mas, assim, ele é desafiador, né? Ele estimula você a tentar se superar. Exatamente. Então, um outro benefício dessa atividade é justamente isso. Ele melhora a autoestima, porque a partir do momento que você consegue se equilibrar em cima da corda, que você consegue dar os primeiros passos, que você cai, mas que, porém, você volta e continua andando, isso te dá uma confiança, né? Uma segurança maior para encarar outros desafios da vida também. Agora, me diz uma coisa, tem muitas manobras radicais? Tem muitas manobras radicais. Daqui a pouco a gente vai estar apresentando algumas manobras básicas, porém, que já são bastante radicais. Mas o mais radical já é vir aqui na praia e estar nesse cenário, isso já é muito radical. Então, beleza, gente. Então, nessa primeira etapa aqui, a gente vai fazer alguns alongamentos, que é importante antes de toda a atividade física, fazer alongamentos. Então, vamos lá. Tchau. 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 sempre nessa posição, tá? Pra frente. Nunca lateralmente, porque isso altera também o equilíbrio. E, Carol, agora é só você manter a respiração normal, balancear os seus braços, tá? E começar a caminhada. No caso Deus, aqui é Bruno, né? E começar a sua caminhada. Sempre com passos curtos, tá certo, Carol? Sempre com passos curtos. Outra coisa importante também é não olhar para a corda. Você tem que olhar lá pra ancoragem, lá pra ponta, certo? Lá pra onde está que atrasa. Um, dois, três, quatro, several times, uh. Heavy rotation play by every kind, uh. Radio station blessing every mind, uh. We cross the boundaries like every day. We rock the body, body, even the R in the bank. We got, we got tab magnification, tab magnify like every day. Uh, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black abuse will keep the folky fresh, y'all. And we gonna stop it till we get, y'all. Till we get, y'all. Say, yeah. Oh, 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 oh. Andy I, oh. Oba, oba, oba. La, 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 la. Oh, oh, oh. Andy I, oh. Oba, oba, oba. Drop, hot, hot. Be my daily operation. Gotta put in work in this crazy occupation. Gotta keep it movin'. That's the motivation. Gotta ride the waves and keep my tight Davi, há quanto tempo você já pratica o slackline? Há cinco meses. E você pratica jiu-jitsu, né? Sim. O que você percebeu que melhorou na sua prática esportiva? Eu achei que melhorou minha coordenação motora, meu equilíbrio na hora da luta, meu foco também. E os objetivos que eu tenho alcançado têm melhorado bastante através do slackline. Tanto para a preparação física também, tem melhorado bastante. Foi difícil a aprendizagem, conseguir se equilibrar? É, no começo foi muita queda. E Bruno, quais são os níveis do slackline? Bom, o slackline tem duas modalidades, né? Que é a trickline, que acorda abaixo de 30 centímetros, que ela é mais para quem está iniciando, tá certo? E quem está começando o nível intermediário. E tem a highline, que já é acima de 50 centímetros a um metro, pode chegar a 5 metros. Tem pessoas que colocam para atravessar canyons, atravessar prédios, várias coisas, que é para fazer vários truques em cima da corda, tá certo? Agora a gente aumentou um pouquinho mais a corda e vamos estar demonstrando agora aqui um pouco de algumas manobras da slackline, que é um nível já intermediário. Tchau, tchau, tchau. Quero saber para onde a gente começa aqui, gente. Nosso bolo já está pronto. O chocalato já está transbordando aqui da nossa cadeira. Já está com a calda, já está com tudo, tudo. Prontíssimo. Adorei, viu? Obrigada. Obrigada. Obrigada, Carol. Tua dica aqui junto com a gente. Obrigada. Eu espero que você de casa se lambuzem muito feita a gente, porque a gente se lambuzou toda a rotunda aqui. Mas olha, a gente vai para o intervalo, nós voltamos já já com os Crazes Best. Eita, meu Deus, muita coisa boa virar por aí. Vamos nós. Eita, meu Deus, muita coisa boa virar por aí. Eita, meu Deus, muita coisa boa virar por aí. Eita, meu Deus, muita coisa boa virar por aí. Eita, meu Deus, muita coisa boa virar por aí. Eita, meu Deus, muita coisa boa virar por aí.